Obrigado. 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 Isso aqui é margem, esse aqui tá fugindo demais, já fui pegar ele lá dentro, aí daí, aí daí eu estou, estou. A CIDADE NO BRASIL 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 OSMATARA ALíssimo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos unir nossos irmãos, vamos unir para vencer. Vamos unir nossos irmãos, vamos unir para vencer. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Vamos unir para vencer, vamos unir nossos irmãos, vamos unir para vencer. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Unir nos contornos e com alma, vencermos que a jovem não tem poder. Recorre o mundo sem parar Despera a calma é nossa vida Recorre o mundo sem parar Alubei as matas vigentes Vida e dojo de mar Alubei as matas vigentes Vida e dojo de mar Com sete meses de nascido A sua mãe abandonou Com sete meses de nascido A sua mãe abandonou Com sete meses de nascido A sua mãe abandonou Com sete meses de nascido A sua mãe abandonou Salve o nome de Oxóssi, o nome que ele criou, salve o nome de Oxóssi, o nome que ele criou. Como gira, como gira, uma estrela que surgiu aqui, vamos salvar. Vamos salvar o caboclo, meu cabocinho filho, vamos salvar o caboclo, meu cabocinho filho. Como gira, como gira, uma estrela que surgiu aqui, vamos salvar o caboclo. Vamos salvar o caboclo, meu cabocinho filho, vamos salvar o caboclo, meu caboclo filho. Eu andei, eu andei, eu andei, eu andei, eu andei e vou andar. Eu andei, eu andei, eu andei, eu andei e vou andar. Eu andei, eu andei, eu andei e vou andar. Eu andei, eu andei, eu andei e vou andar. Eu andei, eu andei, eu andei e vou andar. Eu andei, eu andei, eu andei e vou andar. Hoje o reino é preta, senhora rainha, é dona da cidade, mas a chave é minha. Hoje o reino é preta, senhora rainha, é dona da cidade, mas a chave é minha. Hoje o reino é preta, senhora rainha, é dona da cidade, mas a chave é minha. Hoje o reino é preta, senhora rainha, é dona da cidade, mas a chave é minha. Hoje o reino é preta, senhora rainha, é dona da cidade, mas a chave é minha. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, que Jesus também orou. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Deus também orou. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Vou orar, meus irmãos. E a mata se abri Vindo lá de lá de lá Os caboclos guaranis Até eu ver o gemido Vi as matas se abri Vi numa pedra sentado Os caboclos guaranis Até eu ver o gemido Vi as matas se abri Vi numa pedra sentado Os caboclos guaranis Até eu ver o gemido Vi as matas se abri Os caboclos guaranis Os caboclos guaranis Meus irmãos O amor foi orar E Jesus também orou O amor foi orar 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 Quando a quinta e a dor viverá, a luz e a luz e a luz e a luz e a luz. Gente, quem fazia essa festa era a minha avó, a mata dela era a aldeia. Então, primeiro que tudo, eu respeito muito a quem me deu saber, a quem me ensinou a trabalhar. E falta me faz muito, mas tudo é como Deus quer. Então, a gente vai prestar homenagem primeiro ao caboclo dela, que é Pipirito Pinajara, caboclo dela. E a gente vai prestar homenagem primeiro ao caboclo dela. E a gente vai prestar homenagem primeiro ao caboclo dela. E aí que tentando trazer homenagem primeiro ao caboclo dela. E aí que tentando trazer homenagem, quando a quinta e a dor migraIR do caboclo dela. Salva seu Pipirim! Vamos agora pra Tupi e Najara. Olha, cadê as coitês? Estava na minha cidade pra quem mandou me chamar Estava na minha cidade 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 Estava na minha cidade